BR Talks no ar, mais um episódio dessa série de entrevistas com lideranças brasileiras. Eu sou Natália Toledo, jornalista responsável aqui pelos conteúdos da Inworld Newsroom e sigo nessa ponte Brasil-Portugal, com a missão de mostrar algumas das iniciativas mais inspiradoras do meu país, são histórias e visões de líderes que fazem diferença Brasil afora. E no episódio de hoje, alguém que conhece muito bem essa dobradinha Brasil-Portugal, porque já esteve na linha de frente dessa operação portuguesa, do grupo Boticário, isso por alguns anos, mas esse é um pedacinho da história que a gente vai ouvir agora. Ele é comunicador de formação, como eu, e foi além. Entrou na empresa como estagiário, passou por diversas áreas, cargos, países, e depois de mais de 20 anos na companhia, adicionou, sob o guarda-chuva da tecnologia e inovação, uma segunda vice-presidência que tem mais em comum com a primeira do que muitos ainda possam pensar. Estou falando do VP de Pessoas e Tecnologia do Grupo Boticário, Daniel Knopfoltz. Obrigada por estar aqui com a gente no BR Talks, na Windworld. Obrigada, viu, Dani? Natália, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Introdução, talvez um pouco exagerada aqui, mas ao mesmo tempo muito honrosa. Além de tudo que você falou, sou um grande apaixonado por Portugal. Morei a trabalho por cinco anos, cuidando do Boticário lá, e voltei fã do país, da cultura, da comida. Tem muitos portugueses que amam o Brasil. Eu sou um dos brasileiros que ama Portugal. Então, deixei família, amigos, vou para lá sempre que eu posso. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. Muito bom. Então, está em casa, está em casa porque a Wind é isso, é Brasil e Portugal juntos aqui e lá. Eu fico aqui baseada no Rio de Janeiro, mas estou sempre em Lisboa e vice-versa. E é isso, vamos começar nosso papo, então, falando justamente da sua área e das suas áreas. Quando a gente fala em pessoas, a gente está falando em RH, capital humano, depois até você pode falar sobre esses termos, e também tecnologia, juntos. Queria começar te perguntando se você acha que ainda existe, em algum lugar do imaginário coletivo, aquela ideia de oposição, de ameaça, substituição, pessoas, tecnologia. E se o seu entendimento é o contrário e por que o entendimento do grupo Boticário também? Existe esse imaginário e não é justificável, não é à toa. Não é que existe aqui uma grande ficção científica e trazendo um terror para o mundo. Todo mundo que tem essa preocupação é com base em coisas que são possíveis de acontecerem no futuro e que faz sentido. Então, essa discussão, ainda que eu seja mais otimista do que a média e o grupo também, essa discussão é uma discussão muito válida, é muito importante. Talvez eu seja otimista porque essa discussão também está acontecendo. Então, eu acho que é mais do que importante a gente trazer isso, é fundamental para o futuro da sociedade. E aqui no grupo, e falando muito também por mim, eu ajudo a trazer essa visão para o grupo Boticário, a gente acredita que essas tecnologias têm a condição de fazer o efeito do terror que a gente está fazendo aqui, de substituir empregos, de deixar as pessoas sem capacidade de articular, de trabalhar. Por outro lado, elas têm uma outra capacidade de, ao contrário, gerar o que toda nova tecnologia gera, novos empregos, novos tipos de empregos, novas configurações. Mas, mais do que isso, a gente acredita na capacidade, no mix que vai acontecer entre o pensamento humano e a velocidade da máquina, entre a sensibilidade humana e a capacidade matemática e lógica da máquina. Na nossa visão, o que a gente consegue extrair de bom daqui é um ganho enorme de tempo, um ganho enorme de respostas, de facilidade para encontrar algumas alternativas, para, no final, ter a opção humana, a sensibilidade humana, até a intuição para tomada de decisão. Eu tenho um exemplo que eu posso dar muito rápido para tangibilizar isso, que é legal. A gente fez, há um ano e meio, dois anos atrás, no carnaval do ano passado, um ano e meio atrás, a gente fez um desafio para AI generativa, a gente fez um desenvolvimento de cinco looks de maquiagem com base naquilo que era falado na internet. Tendência de roupa, tendência de cor, tendência de temperatura, vai chover, não vai chover, o que as pessoas estão usando, os influencers, os atores, e o que está acontecendo no mundo. E a gente pediu, fez um prompt, e pediu para a AI nos trazer quais eram as tendências. Faça cinco looks, obviamente não é tão simples assim, mas faça cinco looks para o carnaval, que no Brasil é super importante, é uma data celebrativa muito forte. E a máquina, o modelo, nos fez e nos trouxe sugestões de cinco looks. Mas a gente não parou por aí. O que a gente entendeu é que esses looks, quando a gente viu o resultado, a gente já tinha previsto isso, que a gente precisava do toque humano no final, do toque artístico no final. Então, a gente chamou influencers, maquiadores, a gente chamou uma série de pessoas especialistas que olharam para aquilo, entenderam que tendências foram trazidas pela AI generativa, e a partir daí aprimoraram. Ah, esse olho ficou muito carregado, ninguém vai usar. Essa cor é uma cor que foi falada muito há um tempo atrás, mas já tem uma nova tendência, que é a máquina não capturou. Coloca uma intuição, coloca um toque. Tem um artista que tem uma pegada específica, que tem um estilo específico, que resolveu colocar, e isso fez muito sucesso. Essa mistura que foi o que combinou. Então, a gente não substituiu nenhum artista aqui. Ao contrário, a gente ajudou com que eles tivessem acesso a conceitos, informações, provocações criativas, mas, a partir daí, foram eles que deram o toque final. Então, a gente acredita muito nesse mix em vários lugares, seja na produtividade do back-office, seja na geração de conteúdo para clientes finais, em outras coisas. Então, nós somos otimistas porque, para o grupo, essa junção de tecnologia e gente, ela é fundamental, e a gente acha que é isso que leva o mundo para um lugar melhor. E, Daniel, muitas empresas até têm feito esse movimento, mas, talvez, em sentido contrário, partindo primeiro do RH, deixar a gestão de pessoas mais tecnológica, não necessariamente o oposto, uma tecnologia mais humana, e todo esse resultado, esse potencial que você mencionou aí, nesse case, por exemplo. Faz a diferença a ordem dos fatores? Acho que cada empresa tem um momento, um contexto e uma cultura diferentes, então, não existe uma receita pronta. Eu acho que é importante quem vai trazer a melhor resposta é quem conhece, quem está na empresa. Então, tem empresas que estão precisando de uma aceleração digital com mais prioridade. Tem empresas que já fizeram isso, que estão precisando agora incentivar as relações ou aproximar as pessoas. Então, acho que a resposta depende, não para ficar em cima do muro, mas porque a resposta está na análise do contexto, da necessidade da empresa, da estratégia dela e da cultura que ela tem. O que eu acho é que as duas coisas são fundamentais. Quando a gente falou essa frase, deixar a tecnologia mais humana e as pessoas mais tecnológicas, olhando para dentro do trabalho, não agora para cliente, mas para dentro do escritório, para dentro de casa, a primeira coisa pela ordem lógica é deixar as pessoas mais tecnológicas. Normalmente, o pensamento natural, porque as pessoas, as empresas estão buscando eficiência, uso de tempo, ganho de tempo, adequação ao mundo. Então, várias tecnologias chegando, ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer entender o que está acontecendo, seja por interesse intelectual, seja por necessidade laboral, seja por causa da família, meu neto, meu filho está usando, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, esse normalmente é um passo inicial, que é na busca de produtividade, na busca de uso de ferramentas, e isso é super importante. Mas, se você fizer só isso, a tendência de gerar ansiedade, uma sensação de que nunca termina, de que nunca é suficiente, nunca sei todas as ferramentas, nunca estou na crise da onda, é muito grande. Então, quando a gente fala de deixar a tecnologia mais humana, é porque a tecnologia também tem que estar ao nosso serviço, e não só nós, escravos da busca de mais tempo e eficiência, e, em alguns casos, mais recursos. Isso é super importante. Todas as empresas vivem da busca de retorno sobre investimento, e isso é o que roda a sirena da economia. Mas, se você fizer isso, à custa da ansiedade, à custa da sensação de que nunca é suficiente, e à custa da sensação de que a tecnologia te domina, e não que ela está a teu serviço, a serviço dessa equipe, dessas pessoas, você vai criar um clima tenso e que não é sustentável no longo prazo. Então, a tecnologia mais humana é, por exemplo, aquela tecnologia que eu não preciso pensar que eu estou usando tecnologia. Quando as pessoas ligam a televisão para falar uma coisa muito básica que todo mundo faz, tem muita tecnologia por trás de uma televisão, mas você não tem mais medo dela, porque é um botão. Mas, quando a televisão tem aqueles controles remotos com muitas funções, com um monte de coisas, as pessoas já têm medo. A primeira vez que você instala um serviço de streaming na casa de alguém que não tem tanto habilidade com tecnologia, a pessoa morre de medo, acha que ela vai clicar no filme e vai dar errado, ou não sabe nem mexer no controle. Depois que ela aprende, ela só vê filme, ela não vê tecnologia. Filme ou séries, né? Então, o objetivo é chegar nesse lugar onde você vê o filme e não vê a tecnologia. Por trás tem muita tecnologia embarcada e ela é importantíssima, mas uma boa tecnologia, ela é invisível ao usuário. Ela não causa a desumanização. Eu brinco, quando a gente faz a apresentação de PowerPoint, eu não quero neon no slide. Eu não quero aquelas imagens humanoides onde aparecem conexões e chips na cabeça das pessoas, porque isso desumaniza. isso causa ansiedade. A solução para o mundo que a gente busca é o contrário, é a evolução tecnológica, mas com uso e domínio nosso. E é interessante que ouvindo você falar, me remete uma sensação de que tem que ser uma simbiose, tem que ser orgânico, os dois juntos, mas ao mesmo tempo, você assumiu as duas áreas sem unificá-las por completo. E aí eu quero te perguntar qual que é a linha que separa ou que junta os times de qualquer forma. Acho que eu já li você dizendo que um dos desafios lá, quando você assumiu em 2022, era fazer um, aprender a linguagem da outra, pessoas e tecnologia. Já estão falando a mesma língua? Qual que é a sua experiência até agora? Na verdade, eu acho que essa integração completa dessas áreas, ela nunca vai acontecer. Não é uma busca de sinergia. As empresas, às vezes, juntam áreas na busca de sinergia. Como é que eu junto áreas que estão fazendo coisas paralelas e elas vão ter um menor custo ou reter as pessoas mais focadas em alguma coisa? Essas áreas não têm tanta sinergia prática no dia a dia. Mas eu vou dar alguns exemplos na prática do que a gente está falando. Então, está na moda agora, por exemplo, e é uma moda que acho que faz sentido, que as empresas e as ferramentas de trabalho, como ferramentas de edição de texto, edição de slides, edição de imagens, elas comecem a usar ferramentas de inteligência artificial generativa para acelerar texto, imagem, filmes, etc. Tem várias soluções no mercado acontecendo para isso. E a gente vai adotar essas soluções porque ajuda, ajuda a economizar tempo, ajuda a gerar criatividade, aquelas provocações todas que eu já comentei. Mas uma coisa é você disponibilizar isso do ponto de vista de tecnologia, você pode simplesmente instalar isso na máquina das pessoas e elas começam a fazer. Quando você junta com a área de pessoa, você pensa, como é que eu faço as pessoas utilizarem isso para melhorar efetivamente o seu trabalho? Como é que eu faço com que as pessoas não percam tempo tentando aprender e olhando a parte divertida, porque tem muita coisa divertida e também podem se divertir, mas que elas efetivamente consigam fazer uma coisa que elas faziam antes em 10, 12 horas, em 2, 3 horas. Então, o olhar de gente serve para você pensar como é que a pessoa se relaciona, qual é o melhor jeito de dar um curso? Será que é um curso? Ou será que eu tenho que ter pessoas que conhecem, que sentam juntas com outras pessoas que vão propagando? Será que eu coloco tudo de uma vez e deixo uma descarga forte de inovação? Ou vou colocando aos pouquinhos? Então, a área de gente, o que ela faz, ela olha para aquele ferramental junto com o pessoal de tecnologia e ela equaliza para que isso seja incorporado de forma orgânica, como você falou. Eu estou falando aqui de ferramental, mas isso serve para tudo. um outro exemplo muito rápido que vem muito antes dessa novidade e agora essa moda de inteligência artificial generativa que é você se inspira, a gente se inspira nas empresas de tecnologia, nativas de tecnologia, empresas de nuvem, desenvolvimento de software, elas têm vários modelos de gestão de pessoas que não têm nada a ver com tecnologia, mas têm um pensamento lógico que foi provocado por pessoas que fazem tecnologia. Então, aqui no grupo, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, a gente não faz mais avaliação de pessoas por indicadores de resultado, a gente faz avaliação de pessoas por indicadores comportamentais. Ué, mas o que isso tem a ver com tecnologia? Na prática, quando a gente avalia uma pessoa, em vez de eu saber a pessoa X, a Natália, atingiu a meta dela, a gente fala, a Natália fez tudo que é possível para atingir a meta dela e são várias perguntas que a gente avalia com que frequência você faz aquelas atividades para saber se você fez tudo que é possível. Isso é uma lógica tecnológica, porque tem a, levando para o modelo tecnológico, tem o input e o output. O resultado, o indicador é um output, o que importa é o input. Então, a gente trabalha no input, que é o comportamento e isso é uma lógica da tecnologia levada para o mecanismo de gestão de pessoas sem necessidade de falar que a gente está colocando tecnologia, porque na prática o que importa é o modelo mental. E a gente está falando tudo isso, óbvio, da visão interna como líder na gestão de duas áreas, na gestão de pessoas, na gestão dos negócios. Agora, de fora, quem pensa no grupo Boticário está falando e está pensando de uma das gigantes do mercado de beleza do Brasil, não exatamente de um mercado de tecnologia. Como é que isso aparece no produto final? Já ouvi você falando em Love Tech e queria que você explicasse também esse conceito. Legal. Eu dei um exemplo aqui da nossa campanha de carnaval do ano passado, que a gente gerou looks a partir da inteligência artificial, colocou os maquiadores, os influencers e a partir daí propagou essas sugestões de como a pessoa podia se maquiar. E isso foi um dos jeitos de impactar, mas aqui era o uso a partir da avaliação, a partir do toque, o retoque final de algum artista. Tem outros exemplos que a gente está começando a implementar, isso é incipiente para a gente, para todo o mercado, mas, por exemplo, a gente está discutindo modelos de recomendação de produto onde as pessoas possam, ao invés de perguntar de uma forma mais linear, como acontece hoje, do tipo, ah, eu preciso de um produto para proteção solar, para falar qualquer categoria que a gente trabalha, a pessoa pode colocar o contexto. Eu estou indo de viagem para um lugar onde tem um sol muito forte, todos os dias e o clima é úmido, mas chove e com base nisso, a gente pode recomendar categorias diferentes, fatores de proteção diferentes, por exemplo, tem bases que têm fator de proteção solar, às vezes elas funcionam, mas às vezes você precisa usar um protetor solar e com base em conhecimento, a tecnologia pode te ajudar a tomar essa decisão que você poderia também ter acesso a isso falando com um especialista em uma loja ou com um revendedor ou em algum outro lugar, mas a tecnologia traz isso para muito fácil para o cliente. Então, são ideias e são pilotos que a gente está fazendo ainda, mas que fazem com que o cliente tenha mais uma forma de se relacionar conosco, acho que isso é importante, a gente não está substituindo, a gente está dando mais subsídios, mais modelos, mais espaços para o cliente também poder ter novas interações. Então, é respondendo perguntas, diminuindo o tempo de atendimento quando a pessoa liga no nosso call center para resolver alguma coisa, a pessoa que está lá atrás respondendo as perguntas tem um acesso muito mais rápido, muito mais veloz à informação. Então, e daí, para fechar, você falou tudo isso, mas o que isso tem a ver com o Love Tech? A gente acredita que o ser humano, nós, o único recurso realmente escasso que não tem retorno é o tempo e a gente usa o nosso tempo quando a gente, em geral, as pessoas usam o tempo com muita alegria, com muita felicidade quando elas se relacionam, quando elas têm tempo para viajar, para conhecer, não quando elas perdem tempo tentando buscar minha informação ou quando elas perdem tempo numa fila. Então, se a gente diminuiu o tempo de fila, se a gente acelerar e melhorar a informação que é dada, a gente devolve para as pessoas tempo e tempo é precioso para ser usado no relacionamento, na viagem, na festa, no estar sozinho. Então, para a gente, uma das formas de distribuir esse amor é deixando que as pessoas escolham, mas que a gente diminua o tempo mal utilizado. Através da tecnologia, né? Através da tecnologia. E de pessoas que estão atrás disso. E agora, queria passar um pouco para a sua parte mais pessoal, Daniel Lider, que caminho foi esse? Porque já vi também você escrevendo, aliás, no LinkedIn, que escolheu o jornalismo porque queria impactar pessoas para deixar o mundo melhor. só que você decidiu que o seu caminho seria outro, realizar esse desejo de uma outra forma. Aproveita e conta para a gente que caminho foi esse. Acho que senso comum, mas você percebe ao longo da vida que nós escolhemos nossas profissões muito cedo, né? Ou podemos, depois de um tempo, descobrir que a gente pode redescobrir as nossas profissões. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever e tentei, acreditei que meu hobby deveria ser minha profissão. E no final, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu percebi que o que eu gostava de verdade, o que eu queria quando eu fiz comunicação era que aquilo que eu escrevesse, aquilo que eu falasse, aquilo que eu acreditava, se fosse legal, se fosse ajudar alguém que tivesse impacto em alguém como eu tinha tido impacto em tanta gente que escreveu que escreveu e que me marcou. Eu lembro que eu chegava em casa correndo para abrir um jornal A Folha de São Paulo depois que eu voltava da aula para ler Gilberto Dienstein. Eu era apaixonado, ainda gosto muito, ele faleceu, do Gilberto Dienstein. Então, eu queria ler os textos dele todos e eu achava que eu queria chegar nesse mesmo lugar, mas quando eu entrei numa empresa, meu primeiro emprego foi o Boticário, depois eu saí e voltei mais tarde, eu comecei a ver que tinha um jeito de você impactar as pessoas ou tinha vários outros jeitos até em lugares mais profundos porque você podia impactar na autoestima, você podia impactar nos sentimentos porque você dá um presente, um presente tem muito significado, o produto que a gente dá. Eu percebi que ao fazer conversas como essa que a gente está fazendo, as pessoas ouvem e elas começam a se sentir confiantes para ter outras conversas, para fazer seus planos. então eu vi outros modelos onde podia fazer trocas positivas e eu pego hoje, a gente na equipe de tecnologia do grupo, a gente tem hoje 3 mil pessoas, 3 mil desenvolvedores. É muito realizador há 3 anos atrás ou 4 anos atrás a gente tinha um grupo de 200 pessoas, então a gente gerou 15 vezes mais emprego só nessa área em 3, 4 anos. Eu vejo gente crescendo que estava comigo lá quando era os 200 eu conhecia todo mundo, hoje obviamente é impossível conhecer todo mundo e é muito realizador ver essas histórias, eu sei que quando tem essas histórias que eu conheço, tem outras que eles também estão promovendo, então para mim a busca foi muito mais sobre como que a gente causa impacto e comunicação é uma das formas incríveis, mas não é a única e hoje eu gosto muito de fazer isso através da execução, eu acho que as empresas entregam um valor muito grande para o mundo quando elas produzem porque boa parte do que a gente gosta como ser humano é sentir que a gente é útil, fazer produção, as crianças adoram aprender o tempo todo quando elas estão brincando, colocando a bolinha dentro do buraquinho elas estão aprendendo e a gente não deixa de ter a vontade de aprender, então trazer esse lado infantil para a empresa no sentido do aprendizado contínuo para mim é transformador e também no mundo. Muito bom, e você passou por várias áreas diferentes, partindo lá da comunicação para chegar nas duas VPs que você assume hoje e por outros países também, já falamos lá no início Portugal está entre eles, mas não foi qualquer passagem não, foram cinco anos mais intensos, queria também que você contasse como é que foi esse período. na hora que eu entendi que eu não trabalharia só com comunicação eu decidi redirecionar minha carreira mais para gestão e administração, foi quando eu fui para uma consultoria, dessa consultoria eu voltei para o Boticário diretamente para Portugal, fui expatriado em Portugal onde eu fiquei cinco anos, foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira, conheci Portugal de ponta a ponta dirigindo de shopping em shopping, aí que eu me apaixonei pelo país, pelas pessoas, pela comida, fiz minha família, minha esposa é portuguesa, então também conheci o que me levou agora para o meu futuro e depois de cinco anos em Portugal, eu adorava estar em Portugal, mas eu sentia que eu também tinha que contribuir também para o crescimento do Brasil, era um momento onde o Brasil estava com muitas novidades, tudo acontecendo, eu via meus amigos contando sobre as evoluções, foi uma década onde o Brasil teve um crescimento muito grande econômico e eu falei, eu quero estar lá, eu quero viver isso, então eu voltei para o Brasil, então eu fui head da operação portuguesa por cinco anos, Portugal e Espanha, a gente também fez e-commerce para a Europa, depois eu voltei para o Brasil, eu fui diretor da unidade de negócios Eldora, que é uma outra marca que a gente tem aqui, onde eu fiquei também cinco anos, é uma marca de venda direta, mais parecida com outras marcas de revendedoras que tem no mundo e também no Brasil, no Boticário, a gente também tem, também agora em Portugal a gente tem revendedoras e eu aprendi um outro canal, eu continuei aprendendo, continuei conhecendo novas tecnologias e foi, na verdade, ao fazer venda direta que eu entendi que a tecnologia podia fazer tanta diferença para as pessoas, porque quando eu conheci as revendedoras, como elas trabalhavam, era aquele caderninho, aquele catálogo todo manual, anota pedido na mão, risca quando alguém pagou, fica com dívida e a gente olhou para aquilo e falou, nossa, imagina se a gente desse uma agenda automatizada no celular dessas pessoas, o que não seria mais fácil? A gente começou a ver vários benefícios da tecnologia para as pessoas, começou a implementar e isso me levou depois para a tecnologia e depois o entendimento de que a tecnologia sozinha não era suficiente foi o que me juntou com a área de RH. Então, eu fiquei quatro anos só com tecnologia e há um ano e meio com tecnologia e recursos humanos. Maravilha. E nessa transformação, nesse caminho de levar a tecnologia justamente para o centro do negócio, você encontrou algum desafio específico? Teve uma barreira, talvez, de mentalidade, de modos operandi? de quais foram os grandes desafios? Sem dúvida. Qualquer pessoa que está em uma empresa que não nasceu digital, ela precisa, ela sabe a dificuldade que tem. Todo mundo quer e depois, na hora de começar, a gente sente a dor. A gente sabe que a gente quer o benefício, mas na hora da implementação tem muita dor, tem muita mudança. e nós somos resistentes naturalmente à mudança do ser humano, é do animal. Então, nós vemos o benefício, enxergamos que ele está lá em algum lugar, todo mundo sabe o que quer, mas na hora que vem é difícil. vou dar um dos exemplos que a gente está discutindo aqui agora, todo mundo quer usar inteligência artificial e melhorar sua eficiência, produtividade, ganhar tempo, mas e meu emprego? Será que isso vai afetar? é justo que a pessoa tenha essa pergunta? E isso cria resistência. Então, se a gente vai muito rápido, a pessoa fica resistente. Se a gente vai devagar, a gente perde o timing. Então, essa é a habilidade. Então, assim como inteligência artificial, que é um exemplo interno, um dos exemplos da tecnologia para funcionar é que ela tem que sair, aquilo que você falou, ela tem que sair da cozinha, tem que ir para a sala. Alguém brincou esses dias aqui no Boticário que é uma sala com a cozinha incorporada, aquelas salas modernas onde você tem a bancada para cozinhar junto com os amigos e com a família. A tecnologia, ela não pode ser criada sozinha. Então, marketing tem uma ideia, comercial tem uma ideia e depois pega para o pessoal de tecnologia desenvolver. Por quê? Porque essa ideia, ela tem que ser discutida se ela é viável, se ela é a melhor solução, se não existem outras tecnologias até melhores e o pessoal normalmente que é dessas competências de marketing comercial ou outras não conhece em profundidade. Então, a gente teve que mudar a forma do grupo trabalhar para trabalhar todo mundo no que hoje o mercado chama de squads, que é um termo da moda, mas que é todo mundo em conjunto, de forma contínua e não por projeto. Então, isso tudo cria muita resistência porque mexe em organograma, mexe nas pessoas, mexe em poderes, mexe no que eu estou acostumado, mexe muito. Então, é muito necessário ter esse cuidado com o todo e fundamental ter o apoio do CEO e da alta liderança. Não se faz uma mudança dessa numa empresa se não tiver vontade e persistência e disciplina de longo prazo da alta liderança. E acho que também tem essa competência e essa habilidade de lidar com a própria noção e conceito de tempo, porque a gente está falando de um líder de tecnologia, tem que estar ligado, tem que estar antevendo, às vezes, alguma tendência de olho lá na frente, só que é um líder de pessoas também, pessoas que hoje são capazes de... Então, como é que você lida com essa noção? Se tem que estar um pouco à frente do seu tempo, mas não muito, como é que é isso para você? E já jogando para frente mesmo, como é que você gostaria de ver o mundo corporativo nas próximas décadas? Acho que contra-intuitivo, mas a melhor previsão é você pegar o que está mais próximo e testando ao invés de ficar olhando para o longo prazo. Em geral, as empresas, quando fazem um planejamento estratégico tradicional, estão olhando para o muito longo prazo e a chance de você errar quando você coloca sete anos, dez anos, cinco anos, é muito maior do que quando você coloca um ano ou dois. Então, se você tem um modelo de gestão que permite evolução contínua e teste contínuo daquilo que parece ser mais incipiente, você faz uma evolução contínua que no somatório dos anos vai ser a curva famosa da disrupção, mas você no dia a dia não vai perceber isso imediatamente, você não está buscando o famoso potinho de ouro no arco-íris, não sei se em Portugal tem essa expressão, não lembro, que quanto mais você anda para perto do arco-íris, mais o arco-íris se afasta. Não, você está pegando aquilo que está disponível e você testa para uma oportunidade, um problema atual, real, e se aquilo dá certo, você testa uma coisa nova e está fazendo de forma incremental. Então, a gente acredita muito nessa evolução, não com base em previsibilidade e modelos econométricos que também a gente olha porque a gente não quer ser atropelado por uma coisa que eventualmente possa vir, mas principalmente a gente dedica nosso tempo em teste e aprendizado e escalar aquilo que funciona rápido para ir para o novo teste. Quanto mais rápido você fizer novos testes, provavelmente mais perto da inovação você está. Bom, e para a gente fechar, então, vamos ao nosso momento referências que inspiram. É uma forma da gente beber um pouquinho dos conhecimentos que atravessam os nossos entrevistados em algum momento da vida, beber um pouquinho dessas fontes e, obviamente, deixar dicas valiosas para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Vou começar te perguntando um livro. Tem um livro que eu amo, que eu sempre falo, eu já li umas dez vezes, acho que mais que dez vezes, já fui na peça teatral que não está em Portugal, mas já esteve, eu acho. Ele é fininho, mas ele é denso, chama A Alma e Moral. É o escritor Newton Bonder, carioca como você, Nath, e ele é um livro de filosofia, através da filosofia de uma visão específica, de um conhecimento específico, ele começa a avaliar comportamentos humanos, eu adoro esse livro e leio sempre. Muito bom. Um filme imperdível. Um filme recente que eu li, me tocou muito, acho que tem vários filmes imperdíveis, não dá para falar um só, mas eu li, posso falar dois? Claro, não é liberado. Dois que eu assisti recentemente, nem são tão novos, tem uns dois, três anos, um chama O Cântico dos Nomes e o outro chama Os Fabermans, Os Fabermans é mais conhecido, é do Spielberg, é lindo, conta um pouco da história dele, muito delicado, não tem nada a ver com o business, mas eu adoro os dois. Muito bom, muito bom, é bom ter referências diferentes. Podcast, já que estamos aqui fazendo um, algum podcast que a gente não pode deixar de escutar? Olha, eu tenho mais tempo dedicado no final de semana para filmes e livros, mas eu escuto podcast por causa de tempo mesmo durante a semana é mais difícil, mas tem um que uma vez me passaram e que eu tenho escutado com frequência, que é o Culture Lab da Aga Barrer, ou Badger, eu não sei exatamente como é que fala o sobrenome dela, depois eu posso mandar por escrito aqui para você deixar, é muito legal, não é tão mais firme, não é tão conhecido, mas ela fala muito do que a gente está falando aqui sobre cultura, comportamento e o impacto disso nas organizações, para quem é interessado em tecnologia e gente e pessoas e recursos humanos é super bom. Ótimo, não conhecia, já vou botar aqui na lista. Um líder inspirador, Daniel? Vai parecer talvez um pouco um pouco piegas aqui porque eu vou falar das pessoas que estão mais próximas, mas eu vou falar três porque tem um que não está próximo e tem um que é conhecido no mundo, mas o doutor Miguel, Miguel Kriegsner e o Arthur, fundadores do Boticário, o Miguel fundador e o Arthur que liderou o Boticário como CEO por muitos anos e os dois agora no nosso board, me inspiram muito os valores que eles passaram para a empresa, esses valores humanos que eu tento repassar aqui e também de negócio, também de resultado e eles estão aí, eu aprendi muito com eles, então eu falo de líderes próximos porque eu acho que também você aprende ainda mais, mas eu admiro muito, eu conheço por uma ou duas reuniões que eu fiz, então eu não conheço em profundidade, mas pelas leituras também, Satya Nardella da Microsoft, a revolução que ele fez lá em resultado, em qualidade dos produtos deles, mas principalmente no como, nos valores que ele colocou na empresa inteira, eu super recomendo todos os livros que falam dele, que eu conheço. Ótimo, ótimo, pessoas inspiradoras aí para você e agora, inovações, uma inovação que mudou a sua visão de mundo. Internet, eu estou velho, mas, mas, mas internet lá pelos anos 94, 95 e depois escalando, de repente eu podia falar com os meus amigos do mundo inteiro, eu tinha já porque eu viajava para alguns acampamentos e tal, então eu conheci a gente do Brasil e da América Latina e do nada eu estava falando com eles sem ter que pagar 10 dólares um minuto na ligação telefônica e de repente eu estava vendo foto deles, depois eu estava vendo mais tarde vídeo com problemas, mas estava vendo, ouvindo a voz, internet e acesso à informação, eu estou apaixonado. É muito doido, essas nossas gerações talvez pegou, pegaram justamente o antes e o depois e vivendo agora o futuro a cabeça dá uma bugada às vezes, imaginar o quanto que o mundo se transformou, o quanto que isso realmente foi inovador. É muito legal, eu tenho vários problemas, mas eu sou muito doido do que ela pode oferecer. Com certeza. E para terminar, quem você sugeriria, quem você gostaria de ver a gente também entrevistando nesse podcast, dividindo a sua história com Portugal e com o mundo? Eu vou falar genérico e depois vou falar um nome que me veio à cabeça quando eu estava pensando nisso. Genérico, eu acho que Portugal tem uma capacidade com 10 milhões de habitantes de exportar mentes e talentos para o Brasil, para os Estados Unidos, para a França, para a Suíça, para vários lugares do mundo, são pessoas corajosíssimas, que estão desbravando, tem muita gente, muita empreendedora que quer ir para um país às vezes que tem comida não tão gostosa, não tanta qualidade de vida, tem mais trânsito, são grandes países, não tem a população tão controlada como tem em Portugal e que traz facilidades e estão lá desbravando o mundo e são corajosos para fazer isso. Então, se vocês acharem essas histórias desses portugueses por aí, acho que tem várias histórias interessantes. E tem um que eu lembrei, que chama José Gomes, que é do Google, ele está nos Estados Unidos hoje em dia, ele já veio para o Brasil, ele foi o CEO da Dan Rambi aqui no Brasil, depois ele foi para o Google, faz muitos anos que eu não faço reunião com o José, que eu não falo com ele, mas eu adorava, toda vez que eu fazia, a gente contratou a Dan Rambi aqui por um tempo e as reuniões com ele eram incríveis. Então, inteligentíssimo, desbravador e português. Ótimo nome, muito obrigada. Daniel Knopfoltz, obrigada, vice-presidente de Pessoas e Tecnologia do Grupo Boticário, adoramos essa conversa, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição de você e de todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada também para quem nos acompanhou até aqui e deixamos a pergunta para vocês, quem que você gostaria de ver e ouvir nos próximos BR Talks? Contem para a gente aqui nos comentários ou na caixa interativa do Spotify, porque nos vemos no próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho